No ano passado, nós fizemos descanso de panelas super lindos para presentear. Esse ano, ninguém fica sem presente, porque vamos fazer delas super criativas e bonitas para você poder presentear de todo mundo. Então, vamos lá! Nós vamos precisar de diversos potinhos de vidro, de geleia, de comida de bebê, enfim. Eles devem estar lavados e sem os rótulos e com as tampas. Vamos passar a fita crepe para isolar o local onde não queremos trabalhar e aí ficará o branco da vela aparecendo. Vamos fazer o mesmo nos outros potinhos. Agora eu estou passando cola branca onde não coloquei a fita e jogando areia prateada que comprei em lojas onde vendem flores artificiais para decoração, uma loja chinesa. Você pode substituir areia prateada por purpurina. Agora vamos passar no pote grande. Vejam que o pote grande eu deixei como uma lista no meio, como se fosse um rótulo, onde eu vou colocar também a areia prateada. Depois que você tiver colocado de batidinhas para sair o excesso, vamos agora deixar secar. E quando estiver bem seco, nós vamos tirar a fita adesiva com bastante cuidado. Para esses vidrinhos eu usei sete velas de 22 centímetros, daquelas bem baratas. E agora eu estou cortando. Agora quando cortar, cuidado para a gente salvar o pavio, porque nós vamos utilizar esse pavio. E vamos levar, depois de cortadas, vamos levar toda essa parafina para o fogo bem baixo. Muito baixo mesmo. Eu usei o nível 2 no meu fogão. Ou então você pode, se preferir, colocar em banho-maria. A vela demora cerca de 40 minutos para derreter e enquanto isso nós vamos preparando os pavis. Pronto. Agora vejam, a vela está toda derretida, a parafina, e está bem líquida. E vamos agora acrescentar a essência, o óleo essencial. Atenção, tem que ser óleo porque a parafina derretida, ela não pode ver água. Não pode colocar água. Vocês viram, tem que colocar e diluir bastante o óleo essencial, batendo com um pauzinho de madeira de churrasco. Quando a essência estiver toda derretida, a gente vai delicadamente colocar dentro do potinho a parafina. Você também pode colocar o pavio depois de ter colocado toda a parafina. Achei até mais fácil assim. Olha esse potinho como é bonito. Então eu resolvi colocar a areia em todo ele. E a parafina já está seca, demora mais ou menos 24 horas para secar. E depois disso vamos cortar assim com mais ou menos 1 centímetro todo o pavio. Agora vamos pegar 3 fitas de 11 centímetros. Eu coloquei 2 fitas vermelhas mais finas e uma fita cinza mais grossinha. Vamos costurar assim no meio. Vamos fazer o mesmo com a fita cinza. E depois vamos pegar aquela outra fita que sobrou e vamos costurar deixando um lado maior que o outro. Depois de estarem todas as 3 costuradas, nós vamos franzir. Vamos franzir. E agora vamos passar o cordão amarrando essas 3 fitas. Vamos passar em torno delas. Depois vamos dar um nó. E com um pedacinho de fita nós vamos fazer o migoulo do laço. Pronto. Eu fiz 3 lacinhas. Agora vamos prender os lacinhos com a cola quente. Está lá. E está pronto o nosso potinho. Agora eu embrulho com um papel de seda. Depois coloco em uma caixinha. Que vocês vão aprender a fazer essa caixinha no próximo vídeo. Onde eu ensino a fazer vários tipos de embalagem. Ela é muito fofa. A tampinha eu pintei de vermelho com tinta spray. E estão aí os nossos potinhos. Os nossos presentes. Muito baratos. E muito fáceis de fazer. E todo mundo nesse Natal vai receber uma velhinha de presentes. Se você gostou desse vídeo. Você deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E de assistir os nossos outros vídeos. Que eu tenho certeza que você vai adorar. E fique com um beijo bem carinhoso só para você.